Música Salve galera, tô com a Clássia Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um plantão do Dark E foi anunciado hoje aí, tá? 1º de Fevereiro Saiu lá na página oficial do Facebook a informação aí do novo evento, beleza? Mas as pessoas já sabiam, hein? Como que ia funcionar e tudo mais Eu vou explicar aqui um pouquinho, tem uma imagem que eles deixaram aí nesta publicação Vou estar deixando aí de fundo para vocês poderem estar analisando, beleza? E também um comunicado que eu vou estar lendo agora para vocês, ó Hoje gostaríamos de compartilhar algumas informações sobre o próximo evento Embora não seja mais segredo para vocês Vamos homenagear o ano novo chinês A comemoração do jogo começará na próxima semana e terá duração de 14 dias Os veteranos do Apocalipse Zumbi poderão mergulhar em lembranças agradáveis E encontrar bons e velhos amigos Enquanto os recém-chegados terão a chance de participar do clássico evento do jogo, beleza galera? Então já é um evento aí que já foi lançado, tá? Bastante tempo atrás aí Só que terá novidades aqui, beleza? Terá duração de 14 dias, um evento bem curto, tá? E a gente vai poder estar se divertindo aí, provavelmente conquistando também Novos itens, decorações aí especiais deste evento Então já vai preparando aí para você poder estar adquirindo aí Vamos ver se vai funcionar, se vai ter um mini passe Provavelmente terá missões ou algum evento assim A gente vai estar dando uma olhada aí, beleza? Comentem aí o que vocês acharam desta informação Um vídeo bem curto aqui, pois o Plantão do Dark é justamente para isso Só para manter aí a informação o mais rápido possível para todos vocês, beleza? Então se está chegando através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo Marque também as notificações para você não perder Nenhuma novidade, deixe aí sua avaliação no vídeo que vem que é muito importante E o seu comentário, beleza? Compartilhe com um amigo aí também que goste do jogo Um grande abraço e fui!